Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o senhor traga o descanso e o consolo que você precisa para terminar bem esse dia, para terminar esta noite em paz e eu creio que ao final desta mensagem, ao final desta oração que nós vamos fazer juntos, o senhor trará o descanso que você precisa. Caso você ainda não saiba, todos os dias da semana, eu vou começar a colocar orações da manhã. Às seis horas da manhã, eu vou gravar esta mensagem e por isso é tão importante que você se inscreva no meu canal, se você ainda não fez isso e do lado vai ter um sininho, clica nesse sininho também pra você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? E nesta noite eu quero trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem para o seu coração. Eu quero te entregar uma mensagem que saiu diretamente do coração do senhor para a sua vida. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu ainda não era cristão, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não orava, eu não tinha essa vida que eu tenho hoje. Eu tinha minhas próprias convicções, eu achava o que eu queria da minha vida, eu achava que sabia o que era melhor e eu me lembro que numa noite eu estava tão angustiado, eu estava passando por muitas lutas e eu estava sem saber o que fazia da minha vida, eu não sabia qual era o meu propósito e eu me lembro que eu estava deitado na cama, já tinha passado da minha noite e eu estava lá pensando, refletindo sobre essas coisas e então eu encontrei um canal de televisão que estava trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus. Aquilo, irmãos, foi fundamental na minha vida, aquilo entrou no meu coração e eu me perguntava, gente, quem é esse pastor que está pregando assim? Quem é esse homem? Como ele sabe da minha vida? Eu não tinha o conhecimento da palavra, mas hoje eu entendo que Deus estava usando ali aquele homem para trazer uma mensagem na minha vida e hoje eu sei o quanto é importante uma palavra, você que está me ouvindo agora, talvez você está com o coração partido, talvez você já está no deserto há tanto tempo e você precisa de uma palavra, uma mensagem que venha do senhor, por isso é tão importante nós nos alimentarmos da palavra de Deus diariamente, por isso é tão importante caminharmos com outras pessoas e talvez você pense, ah pastor, mas eu não conheço ninguém que possa me ajudar na caminhada, eu estou aqui irmão, Deus me levantou, eu creio, o senhor me chamou para que eu possa servir você, assim como um dia Deus usou pessoas para me abençoar, eu quero também poder trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, eu quero poder orar por você e juntos fortalecermos a nossa fé, porque é isso que Jesus disse, quando dois ou mais se reunirem em meu nome, ali eu me farei presente e isso não quer dizer que precisa ser fisicamente, nós podemos nos unir, nós podemos nos encontrar pela fé, unindo a nossa vida, eu daqui, você aí na sua casa, amém? Então, se nós nos unirmos pela fé, no nome de Jesus, grandes coisas podem acontecer. Glória a Deus. Eu tenho percebido que algumas pessoas têm uma visão tão errada do que seja a fé, elas acham que ao escolherem seguir Jesus, a vida delas será um mar de rosas e que elas não terão mais lutas, dificuldades, que tudo vai se resolver como num passe de mágica. Talvez se esse for o seu caso, eu preciso te dizer que isso não é verdade. Muitas vezes, Deus vai permitir as provações, Deus vai permitir as vergonhas, os fracassos, tudo para que você busque mais o senhor e que você abra o seu coração e assim o senhor vai fazendo a obra, assim ele vai tirando esse coração de pedra, esse coração endurecido pelo pecado, esse coração teimoso, às vezes, e Deus vai te dando o coração igual ao de Jesus, porque não existe nenhuma passagem sequer em toda a Bíblia que nos promete uma vida fácil, sem nenhum tipo de desafio ou tribulações. Pelo contrário, a Bíblia diz lá no Salmo trinta e quatro que muitas são as aflições do justo. Então, muitas coisas vão nos entristecer, muitas coisas vão nos deixar pra baixo, muitos vão ser os ataques do inimigo contra a nossa vida. Se nós soubéssemos o quanto o inimigo se levanta contra nós, nós ficaríamos surpresos ao ver o quanto Deus nos livrou, amém? E a continuação desse versículo diz assim, ó, muitas são as aflições do justo, mas o senhor o livra de todas, aleluia. Então, Deus vai te livrar de tudo, meu irmão, não importa o que você esteja passando hoje, guarde isso na sua mente e no seu coração, amanhã talvez você nem vai se lembrar mais, porque mais um livramento do senhor virá sobre a sua vida, amém? Talvez hoje você pense, ah, mas esse problema é impossível de resolver, saiba de uma coisa, o que Deus vai fazer é o impossível, Deus vai operar justamente naquelas áreas que parece não haver saída e daqui um tempo, em breve, você nem vai se lembrar mais, aliás, você vai se lembrar, mas não vai doer mais, você não vai sentir mais aquele peso, as angústias do passado, as feridas do passado, porque grande vai ser a obra de Deus na sua vida, amém? A Bíblia diz lá em Jó capítulo cinco, o versículo dezessete, que nós não podemos desprezar a disciplina do todo poderoso, porque ele faz a ferida, mas ele também a cura, aleluia. Então, Deus permite sim a ferida, as dores, as lutas, mas Deus também, ele cura, Deus traz renovo, traz restauração e maior é a vitória que Deus tem lá na frente do que as derrotas que você já sofreu no passado. Então, confie, meu irmão, o senhor te prometeu que ele vai continuar estando ao seu lado todos os dias, independente das circunstâncias. Ele te disse e continua te dizendo que você pode caminhar, continuar caminhando, porque por mais que a estrada seja cheia de obstáculos, ele te segura pela mão e ele te conduz em segurança. Amém? Aleluia. A sua fé, meu irmão e minha irmã precisa ser maior do que o seu medo e as tempestades que vem na sua direção. Quando você entender isso, o Espírito Santo vai encher o seu coração com uma coragem que supera qualquer medo e qualquer preocupação. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, como a minha fé pode ser maior do que o meu medo? Porque eu estou vendo que as coisas estão piorando. É somente na presença de Deus, quando você para de focar nos problemas, quando você para de focar naquilo que está dando errado e você dobra os seus joelhos ou você vai pro seu quarto ou você simplesmente olha para o céu e você fala pai, tem misericórdia em mim, venha me socorrer senhor, eu não aguento mais. Quando você faz isso, aí o senhor ele vem ao teu encontro e ele muda a tua situação. Ainda que a situação pareça não mudar exteriormente, mas se o teu coração mudar, isso faz toda a diferença. Aí tudo mudou, porque tudo começa pelo seu coração. Então, você vai começar a enxergar as lutas com um novo ângulo, de uma nova maneira e Deus vai operar na sua vida. Aleluia. Eu quero ler pra você uma passagem muito conhecida que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos. Olha o que está escrito. Que diremos, pois, diante dessas lutas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Aleluia. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, entenda uma coisa, você é filho legítimo de Deus e por causa disso, ele está sempre ao seu lado, em dois sentidos, ele está com você e ele é por você. Em primeiro lugar, ele está com você todos os dias, em todos os momentos. Ele está com você no vale, no deserto, na crise, na dor, na destruição, nas noites de choro ou em qualquer situação que você enfrenta. Ele jamais vai te deixar, ele é a tua força, ele é a tua alegria, ele é o teu sustento nas dificuldades e mais do que isso, ele é a tua vitória, por isso não abra mão dessa verdade, amém? E no outro sentido, ao enfrentar os ataques do inimigo, a Bíblia diz que Deus é por você, não com o objetivo de lutar contra as pessoas, pois sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, como vemos em Efésios, capítulo seis, Deus é por você, contra as forças espirituais do mal, que tentam a todo custo, abalar a sua fé e te afastar da presença dele, amém? Nesse combate, ele vai na sua frente e ele guerreia pessoalmente as suas batalhas, aleluia. Você tem ideia do enorme poder que você tem ao seu lado e batalhando em seu favor? Então, tire o foco das dificuldades por um momento e olhe para o tamanho do seu Deus, em todos os momentos, é simplesmente o Deus todo poderoso que fez o céu, que fez a terra, que cuida de você, amém, aleluia. Então, não tenha medo, meu irmão, nós vamos orar agora e eu creio, essa palavra, ela vai tocar o teu coração, eu creio que Deus vai tirar toda a preocupação, a ansiedade, a tristeza, tudo vai embora, porque Deus está na sua vida, amém? Antes de nós orarmos, eu quero só te contar aqui um testemunho, eu me lembro, eu tinha acabado de me converter, eu tinha dezoito anos e eu fui numa vigília de oração, eu fui convidado ali pra ir nessa vigília e eu me lembro que eu cheguei lá, eu estava tão abatido, tão cansado, porque parece que havia uma opressão sobre a minha vida, eu estava sentindo uma tristeza, uma preguiça, eu não conseguia sair do quarto, eu só pensava em ouvir louvores e ficar deitado e eu pensava o que vai ser do meu futuro? Eu me lembro que eu cheguei naquela vigília, eu estava muito triste, mas eu continuei orando, ao mesmo tempo eu estava feliz porque eu estava firme com Deus e eu me lembro que uma pessoa ali, ela veio na minha direção e ela começou a entregar uma palavra pra mim, uma palavra profética, uma profecia e ela falou, olha, Deus me mostrou as lutas que você está enfrentando, Deus me mostrou que o inimigo, ele está rugindo como leão ao teu redor, mas a decisão é sua, cabe a você escolher, se você permanecer firme com Deus, o diabo vai fugir da sua vida, mas se você não quiser o senhor, se você preferir as coisas do mundo, saiba que o inimigo está ali a porta, querendo te prejudicar e destruir a sua vida. E foi naquele momento que eu entreguei de verdade, porque até então eu estava lógico, eu já tinha entregado a minha vida pra Jesus, mas eu ainda estava com pensamento nas coisas mundanas e naquele momento eu tomei uma decisão que fez toda a diferença, porque muitas vezes as lutas que nós temos hoje, somos nós que criamos elas, muitas vezes nós arrumamos as preocupações, as lutas, as tentações, nós vamos atrás do problema e naquela noite eu falei, Jesus, me ajuda então, senhor, se o senhor está me chamando pra caminhar contigo, me dê força, porque eu não consigo mais, eu não estou conseguindo vencer o pecado, eu quero muito andar contigo, mas parece que o mundo está mais forte, parece que as tentações, elas sempre são mais forte do que a minha fé e foi com aquela decisão que Deus me visitou, ali eu chorei bastante, senti a presença de Deus tremendamente e quando eu saí dali, eu olhava pras estrelas e eu pensava, como pode? O Deus Todo-Poderoso acabou de falar comigo, o Deus Todo-Poderoso me visitou, ar de mim, senhor e naquela noite eu falei, senhor, se um dia o senhor perceber que eu estou me desviando, que eu estou afastando o senhor, não deixe, senhor, me ajuda e isso já faz dezoito anos e eu louvo a Deus pela fidelidade dele e eu creio que muitos de vocês se identificaram, porque as coisas do mundo estão tentando te afastar de Deus, mas você vai permanecer firme e nada vai te derrubar, amém? Então fecha os seus olhos e vamos orar ao senhor. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco agora na tua santa presença nesta noite, para te agradecer pela vida do meu irmão e da minha irmã que está comigo nesse momento de oração, eu não creio que eles vieram aqui a toa, senhor, eu creio que o senhor tem um propósito na vida deles, eu creio que grandes coisas ainda vão acontecer, mas eu te peço, pai, ajuda-os a tomarem as melhores decisões, a romper com o pecado, talvez romperem um relacionamento, um namoro que não é da tua vontade. Ô senhor, como é difícil renunciarmos aos nossos prazeres, as nossas escolhas, mas tudo vale a pena quando é para te obedecer, quando é para estar mais firme com o senhor. Por isso, meu pai, eu já quero desde já, te agradecer por sempre ser aquele que nos encoraja, que nos convence do pecado, aquele que nos fortalece diariamente e eu quero te agradecer também pelas lutas, porque se não fosse por elas, nós não estaríamos aqui. Mostre ao teu filho, a tua filha, que por mais que essa situação seja contrária e lhe traga dor e sofrimento, a melhor opção é sempre confiar no seu poder e na tua ajuda, no teu Espírito Santo que sempre está conosco e mostre meu pai a essa pessoa que está orando comigo nesta noite, que graças ao sacrifício de Jesus é que hoje nós podemos ter o perdão, a misericórdia, o diabo não pode apontar o dedo pra nós, ninguém pode julgar a nossa vida, porque é o senhor que nos justifica, é o senhor que nos perdoa, é o senhor que escreve uma nova história na nossa vida. Então, nós podemos ter a certeza de que a vitória está a caminho e nós não devemos ter medo e nem desanimar, aleluia. O senhor meu pai é fiel e por isso nós cremos na tua palavra e nós rejeitamos agora toda a preocupação, tristeza, angústia que insistem em contaminar o nosso coração e nos roubar a fé, que nesta noite meu pai, todas as nossas angústias e preocupações caiam por terra em nome de Jesus e que o senhor nos dê a paz que excede todo entendimento, aleluia, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, amém. Oh meu irmão, estou tão feliz por esse momento, que nesta oração da noite você possa ter sido fortalecido e que o senhor faça maravilhas na sua vida. Eu tenho certeza, se você renunciar qualquer coisa que seja, por amor a Deus, ele não vai te deixar na mão, ele vai te retribuir cem vezes mais, como disse Jesus, cem vezes mais e muito mais nessa vida, porque o senhor é bom, o senhor é fiel, mas nós precisamos obedecer a sua palavra, amém? Porque a Bíblia diz que o senhor ele zela pela sua palavra para cumpri-la, então se você quiser que Deus cumpra os planos dele na sua vida, você precisa estar de acordo com a palavra do senhor, amém? Glória a Deus, eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa oração, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e se inscreva aqui no meu canal, Deus te abençoe.